Como o Big Data pode facilitar a rotina de médicos e outros profissionais de saúde, administradores de hospitais? O Big Data, na verdade, é uma conjunção de vários dados que são colocados e disponíveis para a gente atuar de alguma forma útil. Então, o que a gente está vivendo é uma explosão desses dados na área de saúde. Os equipamentos estão carregando cada vez mais dados, os pacientes, por consequente, os pagadores, os prestadores de serviço. Então, o que a gente vê é uma grande quantidade de dados que é o que a gente chama de Big Data. Agora, a pergunta que fica é o que fazer com todos esses dados. Então, a gente acredita que dos dados a gente passa por insights, por informações relevantes e daí a tomada de decisão. Então, como que isso ocorre? Ocorre transformando tudo o que se tem em dados a partir de analytics e ferramentas analíticas que vão dar para o profissional de saúde uma melhor definição daquilo que precisa ser feito para que a decisão seja tomada. Seja no hospital, numa clínica, na tomada de decisão até do próprio paciente. Então, o que a gente está vivenciando é uma revolução também na saúde, que é a internet das coisas, as ferramentas digitais cada vez mais próximas de tudo o que a gente faz. E como usar a tecnologia das soluções em nuvem para facilitar o diagnóstico, o atendimento dos pacientes? Primeiro, tem que ter investimento. Investimento em mão de obra qualificada para desenvolvimento desses aplicativos em nuvem, porque eles são muito eficazes. A partir do momento que os dados estão disponíveis, eles podem ajudar e muito na tomada de decisão. Eu apresentei aqui dois exemplos disso, que fala exatamente disso. Onde, a partir de dados e informações real-time, o profissional de saúde pode tomar a decisão se ele repete um exame ou se ele mantém do jeito que está. E para terminar, o que ainda falta para soluções tecnológicas como essas ou outras? O que falta para elas entrarem efetivamente na rotina dos profissionais de saúde? Eu acho que gradualmente a gente vai ver mais investimento nessas áreas. E assim como aconteceu a revolução dos smartphones para a gente como pessoas e cidadãos, vai acontecer também essa revolução para os profissionais de saúde. A gente deve ver isso acontecendo com muito mais pragmatismo, com muito mais resolução e também com uma oportunidade de negócio. Então, acho que o futuro para a gente vai ser brilhante nesse sentido. Obrigado. 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 Obrigado.